Há algumas horas atrás, Deus usou uma outra pessoa, um outro profeta para falar contigo através de um outro vídeo. Mas você não percebeu, estava com sono, estava ali rolando os vídeos, passou desapercebido. Mas o Senhor, Ele tem tanta prece em lhe abençoar. O Tanto Poderoso, Ele te ama tanto, mas te ama tanto. Que Ele fez eu parar o que eu estava fazendo e disse, profeta, vai e fala mais uma vez com a minha filha. Eu vou dar data porque Deus é perito. Deus fala e cumpre, hoje é 5 de março de 2024. E tem duas coisas muito claras, muito claras, que não trarão confusão alguma para você que vão acontecer agora nessas próximas semanas de março. Olha bem no meu olho e ouça com fé. Porque essa dimensão, essa palavra é profética, é rema. Ela é filtrada e dá frutos através da fé. Não é para ser entendido os mistérios do céu, é apenas compreendidos e aceitados. Oh, aleluia. Então já coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você agora. Coloca o seu nome aqui que é o final dessa revelação orar, clica no coração para fortalecer ele um maizinho para me seguir. Porque uma pessoa vai se afastar de você. Uma pessoa que para você é importante, escuta isso. Uma pessoa que para você é importante. Essa pessoa ela vai se afastar sem mais e sem menos. Mas Deus está te dizendo, não se preocupa. Deus está te dizendo, não se apavora. Porque eu vou trabalhar. É necessário. Eu vou arrancar aquilo que está te atrapalhando. Aquilo que é pedra de tropeço. Oh, glória. E o meu nome vai ser glorificado. Essa é a primeira coisa. Não se assuste se uma pessoa próxima se afastar de você. Começar a mudar com você. É Deus te dizendo que vai tirar do teu caminho o que não é para estar ali. E a segunda coisa. Você vai viver uma experiência espiritual nova. O mês de março você vai ter um despertamento espiritual. Você tem orado e pedido para que Deus reavive o dom e a chama que há no teu coração. E o Senhor está dizendo que agora o mês de março é o mês que ele começa a te fortalecer espiritualmente. Porque tem talentos e dom no teu coração que o Todo-Poderoso vai usar e vai usar muito, não é pouco não. Você vai abençoar muitas outras pessoas, muita outra gente com aquilo que Deus colocou no teu coração. O dom que Deus colocou no teu coração vai alcançar milhares de pessoas. E para isso é necessário Deus te fortalecer. Amém? Não se preocupa porque haverá mudanças, mas o Senhor está contigo em todas elas. Declara, eu tomo posse.